Solidão é uma sensação de desconexão social. E nós somos seres, o ser humano é um ser gregário por natureza, ele necessita essa conexão social. E isso está inscrito no nosso DNA. Então, é importante que a gente tenha esse entendimento, que essa é uma necessidade que todos nós, seres humanos, temos, de conectar com as pessoas. E, quando há uma desconstrução dessa conexão social, começam a haver dificuldades. Então, a solidão, na verdade, é um sentimento de exclusão. A pessoa se sente excluída, a pessoa se sente irritada, ela se sente com desconforto com as pessoas. Ela é um pouco diferente. Tem algumas pessoas, alguns autores até, que fazem a distinção entre solidão social e solidão emocional. A solidão emocional realmente é maior, é mais complexa, porque é aquele sentimento de vazio interno. Você pode estar no meio de uma multidão, cheio de pessoas ao seu redor, e te sentir-se extremamente só e desconectada com as pessoas. Não encontrar um espaço para interagir com as pessoas. Então, já a solidão social é esse sentimento mesmo de não pertencimento a nenhum grupo social. Então, isso leva a um isolamento social, porque há uma diferença também. Levando a esse isolamento, é claro que você amplifica mais e as implicações psicológicas começam a se comprometer cada vez mais. E aí, realmente, você começa a ter dificuldades. A solidão pode ser, esse isolamento, principalmente social, pode ser também já um sintoma de alguma dificuldade, de um quadro maior, de um transtorno mental maior também. Isso é importante.